E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Resposta à dúvida dos amigos inscritos. Ligar placas solares em inversores híbridos off-grid e inversores off-grid comum é da mesma forma? Várias pessoas com placas aí de alta potência me falaram Tarsísio, eu tô aqui com 4 ou 5 placas de 500 watts e não consegui fazer funcionar meus inversores híbridos. Liguei de tal forma, de tal forma e não funcionou. Como é que faz aí essa ligação? Tem diferença? Eu liguei assim, assado e não está funcionando. Então, pra responder, eu fiz uma aulinha que lancei no canal Reserva, mas que agora eu tô trazendo aqui pra vocês do canal principal. Fui responder a dúvida lá pontual do amigo e aí trouxemos a aulinha pra vocês aqui que vão assistir agora e vão aprender que tem diferença. A forma de ligar a placa nesses inversores e a forma de ligar nesses aqui. Então, como eu disse, se não tem armanha, não entra não. Vamos assistir e conferir a aula. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, participar do salve, saber quando o vídeo sai e assistir aí a aula gratuita, conteúdo gratuito pra vocês, amigos do canal. E não esquece, nós temos aí uma galeria de vídeo-aulas organizado, de projetos, off-grid dos amigos, montagem do off-grid do zero, notícias, tá tudo lá organizadozinho. Visita a galeria. E gostando aí das aulas, gostando das informações gratuitas, taca o like, taca, 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 taca o like. Seu like é muito importante. Então não deixe não. Tá gostando? Vai lá. Taca o like. Esquece não. Vamos lá, pessoal, aprender um pouquinho aqui de ligações de placas solares em inversores híbridos. O que é que difere aí da ligação das placas em um sistema off-grid com inversor off-grid comum dos inversores híbridos? Primeira informação aí que você deve saber. Aqui a gente tem uma maior liberdade com os controladores quanto à tensão. Geralmente aí com uma tensão mais baixa, até uma determinada tensão, você vai conseguir trabalhar com os controladores de carga. Você vai ter um range de tensão mais baixo para você trabalhar, mais fácil ser atingida essa tensão mais baixa. Mesmo com poucas placas, você consegue trabalhar aí no sistema off-grid com inversor comum. Nos inversores híbridos, por ele ter uma tensão mínima de trabalho já mais elevada, não é qualquer quantidade de placas ou forma de associação que vai funcionar nos inversores híbridos. Por exemplo, esse inversor aqui da Polo MR, ele tem uma tensão de trabalho aí de entrada, tensão DC de entrada dos painéis solares, painéis fotovoltaicos, entre 90 a 430 volts DC. Eu posso associar aí para funcionar bem esse inversor entre 90 a no máximo 430. Se passar um pouquinho de 430 vai queimar? Não. Porque ele disse que ele tem uma tensão máxima aqui, VOC, de 450 volts. Então até 450 eu não danifico o meu aparelho. Mas para funcionar bem, entre 90 a 430. Qual o meu primeiro problema aí? Não posso trabalhar com a tensão baixa. Eu tenho que ter placas associadas que garantam no mínimo 90. E quando você ouvir no mínimo 90, você deve pensar em algumas peculiaridades. Vamos dizer que eu associo aí 5 placas de 150 watts, que me dá 22 volts cada placa, inserem, vou ter aí praticamente 110 volts de tensão por 8 amperes, que é a corrente aí dessas placas. Porque se eu associei em série, eu somei a tensão, 5 vezes 22 vai dar aí 110 e mantive os 8 amperes. E aí, como eu disse, 5 plaquinhas de 150 watts vai dar 750 watts aí. Porém, tem uma questão. Quando as placas estiverem bem solaradas, ela vai estar fornecendo aí os 110 volts. Mas, qualquer sombreamento, essa tensão vai cair rapidamente. E aí, a tendência é que o híbrido deixe de trabalhar com a solar e já trabalhe aí com a energia da concessionária. Ela já faça aí a utilização da energia da concessionária para cobrir esses momentos, que vão ser muitos. Então, o dimensionamento de placa para o híbrido tem que prestar atenção bem nessa questão da tensão. O ideal é que você trabalhasse aí com uma tensão bem mais elevada, você conseguir fazer string. Por um exemplo, se ele está me dando aqui que eu posso trabalhar até 430 volts, eu ia tentar trabalhar aí pelo menos até os 250. Quanto mais eu conseguisse, melhor, eu tivesse mais placas. Eu ia ter uma potência aí elevada e uma tensão alta. Por que isso? Porque quando eu tiver sombreamentos durante o dia, a queda de tensão não seria tão brusca que ia sair da faixa dos 90 volts mínimo para funcionamento. Ou seja, se eu tivesse uma tensão 250 e tivesse um sombreamento brusco, ela caísse aí para 100, ainda estaria dentro da margem aqui. Eu estaria trabalhando com uma folga para os sombreamentos. E se eu trabalhar, montar as minhas placas no limite aqui do funcionamento mínimo, qualquer sombreamento que despencar, ela já vai trabalhar aí com uma corrente da concessionária. Vai puxar aí a tensão da concessionária, se tornando um sistema ineficiente. Nosso outro inversor híbrido aqui, veja que a faixa dele é de 120 a 450 volts. O MPPT dele funciona. E tem uma tensão máxima aí de 500 volts. Ou seja, 500 para não queimar, mas para trabalhar bem a partir de 120 volts a 450. Aí vamos dizer que eu faço uma associação de placas em série aqui e coloque aí os 130 volts. Quando despencar um pouquinho ou tiver um sombreamento, ela vai baixar essa tensão bruscamente. E aí eu vou sair logo do range de funcionamento do MPPT, fazendo com que ela também vá buscar a corrente, a tensão lá da concessionária para poder suprir aí a carga ou as cargas em determinados momentos. E aí eu vou ter que prezar por uma string que me dê uma tensão mais elevada, justamente por causa disso. Aí uma string que me dê aí, por exemplo, 200 e poucos volts, para poder, quando tiver sombreamento, não ficar caindo para baixo do range de tensão. E aí também uma coisa importante a observar, a corrente. Como eles vão estar trabalhando aí com tensões mais elevadas, a corrente de entrada não vai precisar ser muita. Aqui nesse inversor da SRNE, ele limita aqui a corrente de entrada em 16 amperes. Porque se você olhar, se você botar 160 volts de entrada com 10 amperes, já é 1600 watts. Se você botar 400 volts aqui nesse inversor com 10 amperes, já é 4000 watts de potência. Então não precisa muita corrente. Então você vai ter que fazer a associação limitada aí também aos 16 amperes. Mas com alta tensão é bem fácil conseguir isso. Pelo contrário, você vai ser mais fácil elevar a tensão do que a corrente. Só se você fizer várias associações aí em série, 4, 5 placas grandes em série, que garantir um string, por exemplo, 200, 300 volts, vezes 10 amperes ou 9 amperes, e depois paralelar com outro string em várias placas em série para elevar a tensão e manter aí uma corrente dentro do range aí, trabalhando aí a 16 amperes. Ou seja, tem que ser um string com 8, outra com 8 para chegar no máximo de 16. Essa é uma particularidade que você que vai trabalhar com inversores híbridos tem que saber. Aqui você trabalha com tensões aí baixas, 40 volts, 30, 30 e pouco, para alimentar bancos de 12, de 28, pode até 100 aí alguns controladores quando vão trabalhar com 48 outros. Mas nos híbridos, preste bem atenção nessa característica que é uma tensão mais elevada, mínima. Muitos até me mandaram mensagem, tá assim, meu híbrido não funcionou. Eu coloquei aí 4 placas de 400 watts, série paralelo, mas veja, a placa era 40 volts, 40, mais 40, 80 volts, 80 volts, 8 amperes. Aí botou em paralelo com mais 40, 40, mais 80 volts, 8 amperes. Conseguiu. Aí tem um string de 80 volts, 16 amperes. Não ativa o MPPT, não vai funcionar a parte solar, vai funcionar a parte que pega da concessionária, mas o solar dificilmente vai ativar porque não atingiu a tensão mínima de acionamento, 90. Teria que, no caso, usar as 4 placas em série para chegar nos 160 volts e aí ter o funcionamento nesse inversor híbrido normalmente. É isso aí, essa dica que eu queria passar para vocês aqui sobre placas solares, ligação de placas solares nos inversores híbrido. Chegou, 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 o salve, os seis primeiros, cabalicheiro, que chegaram primeiro e pediram o salve. Tarcísio, quero meu salve, cidade tal, estado tal, manda seu recado para minha namorada, para minha mãe, papagaio e periquito, pode pedir aí seu salve à vontade. Antes do salve, está chegando aí a data do sorteio da plaquinha. Deixa eu pegar ela aqui. Plaquinha imersa. Ela é 135. Deixa eu olhar para a memória. 135 watts. Chega a quantos amperes aqui, segundo o fabricante? Em 23 volts, 5.7 amperes. Em 19 volts, 4.7 monocristalina. Plaquinha aí que vai ser sorteada para os membros do canal, quer participar, se torne membro. A gente sorteia aí alguns inversores, placa, já sorteando chapéu, vai ter sorteio de camisa, outros itens aqui no canal. Um picolé por mês, R$ 7,99. O que você gasta ali no picolé, velho? E o pessoal dizia, picolé, água podre, ninguém quer, mas aí é picolé de água boa. Você se inscreve, R$ 7,99 por mês. É membro do canal. Tem aí a figurinha, fala. Vai aparecer a figura no seu nome, ao lado do seu nome, mostrando que você é membro. E tem os caracteres especiais aí. Sino bardalo, chicote, chapéu de couro. Você vai comentar e vai colocar esses itens aí, essas figurinhas no seu comentário, se destacando aí. Então, participe, vá lá no post dos membros, escolha a sua desenha e participe do próximo sorteio. Mas vamos lá, sem enrolação. Quem é aqui os cababons, cabaligeiros, que chegaram primeiro aí no vídeo anterior? E garantir o seu salve, nosso amigo, Jantiel Goulart, lá de Bom Princípio, Rio Grande do Sul. Cheio, 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 cheio. Nosso amigo, membro do canal Franco Winker, lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Pessoal do Rio Grande do Sul, em peso, grande abraço a todo mundo. Nosso amigo Sérgio Ferreira, olha ele, olha ele, lá de São Gonçalo Tribobó, no Rio de Janeiro. Tem mais, tem mais, nosso amigo Ivan, de Pilão Arcado, na Bahia, também perto de uma aula curtindo aí. Valeu, Ivan. Nosso amigo Júnior, aqui de Estância, Sergipe Grande, abraço ao amigo também, que tem na aula aí com seu pai. Nosso amigo Renan, lá de Redenção, na Bahia, olha, Redenção, Pilão Arcado, todo mundo aí curtindo as aulas do canal. E nosso amigo Jorge Brazão, lá de Manaus, no Amazonas também. Por fim, cheio, 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 cheio. Olha, grande abraço. Feliz Páscoa para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Muita paz, muita saúde. E vamos pensar no grande sacrifício que foi feito. Valeu. Tchau, tchau, tchau.